...uma superprodução. Numa época em que os líderes da igreja eram tão poderosos quanto Deus. Ele conquistou a rainha. E comandou uma tripulação de assassinos e ladrões. Na mais perigosa viagem já realizada. Além da conspiração. Na traição. Está o espetáculo fantástico do descobrimento. Alexander Salkine apresenta... A mais excitante parte da aventura é a história que jamais foi contada. Cristóvão Colombo. A aventura do descobrimento. Direção de John Glenn. Uma produção de Alexander Salkine.